Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e hoje a gente vai falar de vazamentos barra especulações sobre todos os jogos da Blizzard, basicamente, e da própria empresa também. Vamos começar esse vídeo já deixando muito claro que tudo aqui é especulação, as informações aqui foram vazadas num 4chan, que são aqueles fóruns onde muita coisa aparece lá que é útil e muito, mas muita coisa lá é completamente inútil. O Asmongold fez um react de um vídeo falando sobre isso e várias outras pessoas começaram a comentar sobre. Então, entenda que tudo que eu tô falando aqui pode ser verdade ou pode não ser. Mas como a gente adora uma fofoquinha, né? Vamos trocar essa ideia aí. Vamos começar pelo Overwatch 2, que segundo esse documento está passando por uma reformulação completa e deve ser relançado com o nome de Overwatch Next, que é basicamente o Overwatch 1 tentando consertar todos os problemas e todas as tretas que aconteceram com o Overwatch 2. A real é que já tem um tempo que eu venho acompanhando notícias sobre o Overwatch 2 e a insatisfação de muitos jogadores, né? Obviamente não é todo mundo, tem gente que tá jogando e tá tranquilo, mas muita gente ficou insatisfeita com a chegada do Overwatch 2 e das promessas que não foram cumpridas ou modificadas durante o processo. Então, é isso. Vamos ver como é que vai ser esse Overwatch Next, né? Se ele de fato existir. Falando agora de Diablo 4, segundo esse documento, a maior parte da equipe de desenvolvimento, especialmente a equipe original de produção, não está mais presente na Blizzard. Eles foram demitidos ou simplesmente saíram por qualquer motivo. O documento ainda fala que a equipe que tá cuidando agora das temporadas vai assumir o desenvolvimento do jogo e eles já estão trabalhando também em uma expansão pro jogo, algo que já foi dito oficialmente também, né? A Blizzard já falou que vai trabalhar em expansões anuais pro Diablo 4 e quem vai fazer isso agora, teoricamente, é a equipe que tá trabalhando nas temporadas do Diablo 4. Nesse mesmo documento também é falado que essa expansão que vai acontecer vai funcionar meio que como um soft reset pro Diablo 4, né? Provavelmente trazendo todas as coisas que os jogadores esperavam que o jogo teria no seu lançamento, como um Diablo 2.0, quer dizer, um Diablo 4 2.0, né? Provavelmente essa expansão vai ser cobrada. Eu, assim, sonho que a Blizzard lance uma expansão que não seja paga e corrija os problemas que, na verdade, não deveriam nem ter existido desde o começo, mas, sinceramente, o meu coração não é tão puro pra acreditar, de fato, que isso vai acontecer e eu acho que essa expansão vai ser cobrada e, provavelmente, vai ser o preço cheio do jogo de novo. Com relação à maior parte da equipe ter sido demitida, a equipe original de desenvolvimento, que o caso isso seja, de fato, verdade, é um pouco estranho, né? Porque seria, eu acho, mais comum que essas pessoas fossem alocadas em outras áreas, em outros jogos, talvez, e não simplesmente demitidas, né, dali, mas a gente não sabe exatamente nem se é verdade nem o que aconteceu com essa equipe no final das contas. Se eles foram demitidos ou realocados em algum lugar, porque mesmo que eles queiram colocar uma equipe que já está trabalhando nas temporadas agora pra continuar o desenvolvimento do jogo enquanto ele se mantém vivo, eu acho que talvez fosse interessante que as mentes por trás do início estivessem presentes, ou pelo menos algumas delas, né, eu acho que seria importante, deve fazer, deve ser de alguma ajuda, né, nesse processo. Mas, cara, isso aqui é muito estranho, não dá pra quantificar o quão positivo ou quão negativo é isso, né, sem saber exatamente o que foi que aconteceu nesse processo. E, sinceramente, do meu ponto de vista, pro Diablo 4, quanto mais mente nova ali pensando em alguma coisa, melhor, porque, afinal de contas, a equipe original não fez um trabalho tão excepcional assim, né? Como eu disse no início do vídeo, a gente não sabe se esses vazamentos são reais ou não, mas vazamentos como esse acontecem o tempo todo, e não é só com grandes empresas, né? Sabe o que você pode fazer pra evitar esse tipo de coisa? Você pode adquirir um sistema de segurança completo pra te proteger totalmente quando você estiver navegando pela internet. E é aí que entra o nosso querido Kaspersky, um sistema de segurança completinho pra proteger os seus dispositivos, proteger os seus arquivos, proteger a sua navegação, as operações que você faz, pra te dar um VPN pra você navegar de forma anônima ou ter acesso a coisas que você não teria, né, com o IP brasileiro. É uma ferramenta que vai proteger todas as coisas possíveis pra você por um precinho absurdo, cara. Nesse mês, tem uma promoção especial no Kaspersky, utilizando o link que eu vou deixar na descrição e o cupom ZEUS, tudo maiúsculo, você vai pagar R$48,93 no Kaspersky anual, cara. Isso é mesmo, por um ano, você vai ter o Kaspersky garantido e você ainda leva por um ano também o Kaspersky Safe Kids, que é uma ferramenta que ajuda você a monitorar o que o seu filho tá fazendo no computador dele. Aproveita o precinho porque ele é muito baixo comparado ao preço que você pode pagar pela falta de segurança. Link na descrição. Indo agora para o World of Warcraft, tem coisa quente aqui, hein. Primeiramente, eles falam que a expansão Dragonflight teria sido um jogo que seria feito pra dispositivos mobile, em parceria com algumas empresas chinesas, mas que foi cancelado e os restos desse jogo viraram a expansão Dragonflight pro PC. Além disso, a BlizzCon está pra acontecer agora, né, que é o grande evento anual que acontece da Blizzard, com anúncios de novos jogos, novas expansões e as novidades que os jogos da Blizzard devem trazer. E pro World of Warcraft, parece que uma nova atualização será anunciada na BlizzCon e nessa atualização, o World of Warcraft ficaria free-to-play com o sistema de passes de batalha. E com isso, o jogo traria também um sistema de pequenas DLCs pagas que trariam novos conteúdos pro jogo. Algo similar com Destiny 2 e Guild Wars 2 também. Pessoalmente, eu tenho uma distância muito grande de World of Warcraft, então eu não sei exatamente como a comunidade que joga recebe essa informação. Você joga World of Warcraft, como é que você recebe essa informação, cara? O jogo virá free-to-play com o sistema de passes de batalha, aquele passe de batalha free, aí o passe de batalha pago, e as expansões que você recebia de larga escala agora viram pequenas DLCs que você vai receber com frequência e, obviamente, tendo que pagar por isso. Como é que você que joga World of Warcraft vê essa atualização? É algo positivo? É algo negativo? Deixa aí nos comentários que eu tenho uma curiosidade de saber como é que vocês estão se sentindo com essa informação, novamente, caso ela seja verdade. O documento também menciona o jogo Odyssey, que é uma nova franquia da Blizzard que está em desenvolvimento já tem um bom tempo. Esse documento menciona que o jogo já foi alterado três vezes, teve meio que um reboot já três vezes, o que não é tão anormal assim também durante o processo de criação de um jogo, mas que eles estão com receio de que quando o jogo for lançado ele já vai meio que estar desatualizado, meio que datado, porque a ideia talvez não seja tão interessante assim. Pelo que a gente já ouviu falar do Odyssey, parece que ele é uma mistura de vários gêneros. Vai misturar sobrevivência com o MMO, com o MOBA, com isso e com aquilo. Então, aquele emaranhado de coisas que muitas vezes acaba não virando coisa nenhuma. Então, por enquanto, não tem muita informação também sobre o Odyssey. A gente ainda não tinha informação oficial e agora tem um vazamento que já não diz muita coisa também. O documento menciona que o Hearthstone parece estar nas suas piores fases, mantendo métricas muito baixas e que as tentativas da empresa de fazer com que a quantidade de dinheiro gasta por jogador aumentar não funcionaram muito bem e que o jogo meio que dentro da empresa é considerado como um jogo morto, vamos colocar assim. A Microsoft, que agora é dona da Blizzard, parece ter mostrado interesse em pegar as franquias da Blizzard e distribuir entre outros estúdios que têm experiências específicas para continuar a produção dos jogos ou criar novos jogos dessas mesmas franquias. O que eu acho extremamente interessante é trazer pessoas que são especializadas em fazer determinados jogos para trabalhar nessas franquias, trazer novas mentes para continuar fazendo com que os jogos que a galera gosta tanto sigam, de fato, agradando cada vez mais os jogadores que já são fãs dessas franquias. Eu acho que trazer novas mentes para trabalhar nisso, sob o comando da Microsoft, claro, não é exatamente uma má ideia, pelo menos não para mim. Para finalizar, o documento diz que o WoW Classic mantém mais jogadores ativos do que o WoW Retail, que seria a versão atual do World of Warcraft. Quando a gente estava vendo essa notícia na live, algumas pessoas mencionaram que isso se dá porque o WoW Classic trouxe uma renovação para o jogo com a sua versão hardcore e porque a versão normal do WoW Classic também já não estava tão bem das pernas assim. E para finalizar, sobre a empresa, o documento também menciona que a Blizzard vem sofrendo bastante com funcionários que vão deixando a empresa rápido demais para procurar novas oportunidades de negócio ou empregos que pagam melhor. Quem sabe, sob o comando da Microsoft, a Blizzard não volte a ser o sonho de consumo de quem quer trabalhar com games em algum momento. Novamente, galera, tem que mencionar muitas vezes que isso aqui é vazamento, um monte de teoria, de conspirações, então pode ser que nada disso aqui seja real. Eu acho que a BlizzCon já vai dizer muita coisa. Se a gente tiver o anúncio de World of Warcraft free-to-play na BlizzCon, aí, meu amigo, meio que todas as outras coisas começam a se transformar em verdade também. Então, com certeza, muitos olhares vão estar ali vidrados nessa BlizzCon porque, certamente, se algumas dessas coisas forem confirmadas lá, as outras vão começar também a ganhar muita força. Do meu ponto de vista, cara, eu acho que tudo isso que está acontecendo aqui é, de fato, positivo para a Blizzard, caso isso aconteça de fato, porque a empresa já está precisando de uma renovação já faz um bom tempo já, com todas as polêmicas, todas as tretas, com toda a incapacidade de manter a qualidade dos jogos que ela sempre fez. Eu acho que essa renovação precisa acontecer de um jeito ou de outro. E essa renovação, obviamente, vai beneficiar muito quem está chegando na indústria agora, quem está chegando para jogar os jogos da Blizzard agora. Obviamente, o gosto amargo de quem teve que passar pelo processo de tudo isso vai ficar e não tem muito o que fazer com isso. Já tinha muito tempo que eu não jogava nada da Blizzard, voltei agora com o Diablo 4, paguei pelo jogo e não acho que o produto que eu recebi foi coerente com o valor que eu paguei. Eu acho que o Diablo 4 precisava ter vindo bem mais completo, com bem menos problemas e não foi isso que aconteceu. E agora eu tenho a notícia que eles vão fazer uma expansão nova que, teoricamente, vai corrigir todos esses problemas e eu tenho quase certeza que, se eu quiser jogar de novo, eu vou ter que pagar para poder fazer isso. Então, é um gosto amargo você ter feito parte desse processo e, no final das contas, você ter que recomeçar de novo e até pagar novamente para poder viver essas experiências mais uma vez. Mas, não sei se tem como ser diferente, né, cara? Quem chega primeiro, muitas vezes, se beneficia de poder jogar um jogo bom primeiro do que os outros ou, muitas vezes, acaba tendo que ficar com esse gosto amargo de ter jogado algo que não era tão bom e que acabou ficando bom depois. E, infelizmente, é assim que a vida funciona, né? Talvez quem participou desse processo e talvez já esteja saturado e ansioso para que tudo isso aconteça, mas um pouco cansado, vai ter que engolir o choro e lidar com isso porque não tem muito o que se fazer. Mas, no final das contas, se a Blizzard conseguir se reinventar e trazer todos os seus jogos de volta, né, para a superfície com a qualidade e fazendo com que os fãs desses jogos fiquem satisfeitos, né, com todos eles, eu acho que toda a indústria se beneficia com isso, principalmente se a Blizzard começar a produzir mais coisas e coisas novas com a mesma qualidade que ela já teve um dia. Mas é isso, meus jovens. Como sempre, eu deixo aí os comentários abertos para você dizer o que você acha disso caso, se pá, se tudo isso for verdade, o que você acha dessas informações? Deixa aí nos comentários que a gente vai desenrolando. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado em tudo o que acontece no mundo dos MMOs e dos jogos multiplayer de forma geral, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo e interaja, cara, com esse vídeo do jeito que você quiser. Dá um like, comenta, faça qualquer coisa, porque isso vai ajudar que você receba notificações dos próximos vídeos que eu fizer aqui. Se você quiser ser mais brabo ainda, você pode se tornar um membro aqui do canal. Tem planos aí a partir de R$2,00. Claro que tudo isso é opcional, você ajuda se você quiser. E se você for fazer isso, muito obrigado, meu jovem. Para você que já é membro, muitíssimo obrigado. Tamo junto demais. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeos fresquinhos que vêm diretamente lá da minha live para você que gosta desse formato. O link vai estar na descrição, bem como o link do meu Insta também, para você mandar uma mensagem, trocar uma ideia, uma sugestão de vídeo, ou simplesmente acompanhar o meu legado como um gamer, Pseudo Maromba, pelo amor de Deus. Cola lá, que eu respondo todo mundo no meu direct e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho